Fala Piazzi Curios do YouTube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Vídeo de hoje sugerido pela Maria Pina. Quanto ganha Juliana Pérdomo? Juliana Pérdomo está atualmente com 407 mil inscritos. Vídeo mais recente foi há duas semanas atrás, 120 mil visualizações. Viajando para realizar um grande sonho. Esse aqui foi o vídeo mais recente postado do canal. Já que nós temos os vídeos mais assistidos do canal, todos eles com mais de 700 mil visualizações. O vídeo mais visto de todos foi há dois anos atrás, 3 milhões de views. Faça o melhor bolo de cenoura da sua vida. Esse aqui então foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já que nós vemos o primeiro vídeo postado do canal, foi há 4 anos atrás, 42 mil visualizações. Torta de frango, massa podre. Esse aqui foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Juliana Pérdomo? Com 333 vídeos carregados no canal, mais de 407 mil inscritos. Um total de views que passa de 50 milhões. Os ganhos do canal variam entre 415 até 6.640 dólares por mês. Convertendo esses valores para real, valor mínimo estimado é de 2.207 reais. Lembrando que esses ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube. Já que nós temos uma estimativa anual de ganhos, mais de 26.400 reais por ano. E aí seus curiosos, o que vocês acham então dos ganhos mínimos estimados? 2.207 pila por mês. O que vocês acharam desses valores? Comentem ali embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!